Música Olha, eu tô ligado que algumas pessoas reclamam desses vídeos frequentes sobre as bobageadas que o Monarque fala. Eu só tenho duas coisas a falar pra vocês. Em primeiro lugar, quem tá com uma raiva sou eu, porque eu acabei de gravar esse vídeo inteiro, 30 minutos de gravação, e o microfone tava desligado. Então eu tô aqui gravando mais uma vez. E em segundo lugar, eu pararia com isso se o Monarque parasse de falar merda na internet. É só isso que eu peço. Como ele não me atende, vou continuar fazendo o vídeo aqui. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Esnobre, o Leão Lobo da internet, e você já sabe o que eu vou pedir, né? Ô, Ana, por favor, para o que você tá fazendo e deixa o joinha nesse vídeo. Eu tirei uma pausa do Twitter por algum tempo, e aí isso faz com que a plataforma mate o alcance do seu canal. E a única forma de reverter isso é se você, o meu público, deixa um comentário, engaja com o conteúdo, compartilha o vídeo, ou, o mais importante, deixa um joinha. Demora literalmente dois segundos. Eu tenho um trabalho muito maior de produzir o roteiro, gravar, editar e tudo mais. A única coisa que eu te peço, cara. A única coisa que eu te peço. Vai lá e dá um cliquezinho, não te custa nada, ajuda muito. E aí eu podia encurtar essa mendigância por likes aqui. Mas vamos lá, vamos ao assunto do vídeo. Monarque está mais uma vez nos holofotes das redes sociais por bobagem que ele vem falar. E olha, eu vou te falar um negócio. Tem vezes que ele fala certas bobagens, que eu demoro um pouquinho só pra preparar o roteiro, né? Eu tenho outros assuntos pra falar e tal, outros interesses com o qual eu gasto meu tempo. E aí, quando eu tô lá sentado pra produzir o roteiro, o cara já falou outra merda, depois outra merda, depois outra merda. E ele vai, é tipo, eu fico retardatário nessa corrida, tentando alcançar o cara e fazer os vídeos emitidos nos comentários aqui. Talvez seria melhor fazer isso em live, pra ir uma por uma, né? Enfim, um vídeo que eu queria ter feito e acabou agora que já tá meio, né? O assunto já morreu. Foi quando o Monarque falou que ele acha que analfabeto não deveria votar. E tinha um monte de gente batendo palma pra isso, não entendendo o problema, né? Eu tentei debater com algumas pessoas em relação a isso e várias pessoas parecem não entender que a ideia que eles estão propondo é basicamente excluir pessoas pobres do processo democrático. Porque as esmagadoras, se não todas as pessoas adultas analfabetas, são nas classes mais baixas. E se você tá dizendo que analfabeto não deveria votar, na prática, o que você tá dizendo é vamos tentar tirar alguns dos pobres desse negócio? Os pobres estão tendo muita representatividade democrática, estão elegendo muita gente que se preocupa com os interesses deles. Por que a gente não corta essa galera e diz que o motivo é porque eles não sabem ler? O cara que não sabe ler e escrever, se ele tá trabalhando, ele ainda tá participando da economia, ele tá pagando imposto, ele ainda merece ter uma voz ouvida. O que você tá dizendo na prática, né? Essa ideia de restringir os votos apenas a quem sabe ler e escrever, você tá basicamente excluindo as camadas pobres, só que com mais passos. Pois bem, você talvez tenha visto a hashtag Monarque preso nos trending topics esses dias. E você talvez, como eu, deve ter pensado, caralho, o que ele falou dessa vez que foi pior do que ele falou da última vez? Porque da última vez que o Monarque recebeu muita atenção por ter falado bobagem, foi naquela ocasião lá, em que ele falou que ele acha que seria bom se no Brasil, nazistas tivessem o seu partido reconhecido por lei. O que é um profundo absurdo. Se o Monarque tivesse falado isso na Alemanha, ele não ia poder mandar o segundo tweet. Porque lá eles levam isso muito a sério, como se deve ser levado a sério. E o Monarque sempre defende-se dessas bobageadas que ele fala, dizendo assim, não, mas é porque nos Estados Unidos pode. Nos Estados Unidos é assim, não, porque nos Estados Unidos... E tá funcionando muito bem lá permitir esse tipo de coisa, né? Os nazistas lá estão saindo... Se no Brasil os caras já estão começando a batar as zinhas de fora, imagina se pudessem se organizar politicamente, legalmente. Sem poder, os caras já estão colocando na presidência quem eles mais queriam. Imagina se pudessem. Pois bem, o tweet do Monarque que causou essa nova onda de revolta com o podcaster é o seguinte. Eu sinto simpatia pelas pessoas que estão protestando. Esse nosso estado é uma ditadura nefasta e autoritária. Só roubam o povo. Algo deve ser feito. Mas nossa classe política se provou covarde e conivente. Com isso, é normal o povo se sentir sem esperança e rebelar. Esse tweet foi feito no dia 8 de janeiro, ou seja, parece ser uma resposta direta aos ataques terroristas que aconteceram em Brasília. E eu repito mais uma vez que isso foi terrorismo. O uso de força física para intimidar oponentes políticos é terrorismo. Não tem outro nome para isso. Eu já tinha falado várias vezes aqui no canal que o que os bolsonaristas têm feito, especialmente as influências de mais renome, é o chamado terrorismo estocástico. É quando alguém fica incitando, 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 mas ele nunca pede violência diretamente. Ele fica só fazendo esse tipo de coisa. Fica justificando, fica incitando, fica corroborando a aversão que corre nesses núcleos aí. Inevitavelmente, o que a história nos prova repetidamente é que essas pessoas acabam incentivando algumas pessoas a ir um pouco além e fazer bobagem. só que agora a questão do bolsonarismo no Brasil não é mais só uma de terrorismo estocástico. Agora está virando terrorismo de verdade. E o monarque, podendo se pronunciar sobre tantas coisas, vai lá e diz que tem simpatia com os protestantes lá, os manifestantes. Parte de mim imagina que talvez exista um grau de premeditação nisso. Porque no dia em que a capital do país foi atacada por terroristas, são coisas tão escrotas que foram feitas lá, destruíram vários patrimônios públicos, obras de arte, destruíram o prédio, vidraça e o caralho, né? Então, assim, foi tão chocante que até as pessoas que estavam apoiando os protestos naquele momento começaram a dizer não, mas você foi black bloc, você foi antifa, você foram esquerdistas infiltrados, se valendo de fake news e tudo mais que é usual para essa galera. Então, manifestar simpatia com esse pessoal deixa bem claro onde está a sua aliança, com quem que você mais se identifica, que movimento você gostaria de ver voltando ao poder. E o problema do Monark é que eu já estou completamente convencido de que ele é imune ao conhecimento. Por mais que pessoas muito mais inteligentes do que eu fossem lá explicar para ele qual o problema daquilo, não importa. E só para a prova disso, passou aqui na timeline esse clipe aqui lá do Monark Talks no Rumble, que a propósito, vale lembrar que o Rumble é uma plataforma ocupada quase que completamente por nazistas, por supremacistas brancos, por pessoas que negam a ciência, negam o Covid, negam vacinas. Então, se o Monark tivesse uma mínima capacidade de autocrítica, talvez ele conseguiria olhar ao seu redor e pensar, caralho, olha o buraco onde eu me meti, olha quem são as pessoas ao meu lado. Mas não dá, mas enfim, vamos ao clipe do seu podcast. Cara, o Boulos, o Boulos, cara, falando mal, não, isso é invasão, que absurdo, invadir, o Boulos falando isso, parece que eu estou vivendo numa realidade paralela, cara. O Boulos é o cara que mais invadiu prédio público na vida e incentivou esse tipo de coisa, porra. É. Como assim ele pode falar que ele pode falar mal de invasão? Ele era o único cara no planeta Terra que tinha que ficar caladinho sobre invasão. Porra, Boulos, caralho. Eu acho errado todos os tipos de invasões, inclusive do movimento sem terra. Então aí, vamos ser coerentes no que a gente fala? Porque não é possível, né? Você só apoia a invasão com a do seu time. Do outro time é terrorismo. Entendi. Esse clipe demonstra categoricamente que só existem três formas de interpretar essas bobageadas do monarca. E até chamar de bobageada talvez já seja muito generoso porque o cara não é nenhum moleque. ele tem 32 anos de idade, tem grana e tem uma grande plataforma. Então, como dizia Tio, bem com grandes poderes vem grandes responsabilidades e a gente deve sim cobrar uma certa responsabilidade de alguém na posição do monarca. Então, olha o que ele falou. Ele falou que o Guilherme Boulos, político brasileiro e ativista do movimento dos trabalhadores sem teto, ele fala que o Boulos não tem autoridade, não tem envergadura moral para se pronunciar contra os ataques, contra a violência em Brasília, porque afinal de contas ele foi quem mais invadiu propriedade alheia na história ou alguma coisa hiperbólica desse tipo. Agora, o monarca teve a oportunidade de entrevistar o Boulos diretamente, onde o Boulos pôde falar da missão e da realidade do MTSP. O Boulos e o seu grupo eles vão lá e se apropriam de imóveis que foram abandonados, que estão devendo aos cofres da União e de acordo com a nossa Constituição esse tipo de prédio, todos os prédios na verdade precisam cumprir uma função social. Então se está abandonado, se o dono não está pagando, não está fazendo reforma, não está fazendo nada, o negócio está simplesmente jogado, qual é o grande problema de alguém ir lá e através de ação direta de trabalho de base pegar pessoas que estão na rua nesse exato momento e as abrigar lá? Qual é o grande problema? Não tem, porque o próprio monarca quando entrevistou o Boulos no Flow reconheceu que a missão é bastante válida. Até o próprio público do Flow compreendendo a realidade do que é o trabalho que os caras fazem foi obrigado a admitir que é realmente se o prédio está abandonado, não estão pagando, estão devendo e tem família desabrigada, parece que o monarca só tem simpatia com família de golpista, de terrorista, porque quando são famílias que estão na rua querendo apenas um teto, isso para ele é comparável a invadirem o Supremo e tentarem até a fogo, destruírem as coisas, tirando selfie, o caramba, como se fosse uma grande piada. E isso, não se esqueça, feito no intuito de intimidar as pessoas, de intimidar o estabelecimento para tentar de alguma maneira reverter a vontade popular que foi estabelecida nas urnas. Então, bicho, eu não sei, mano, o que falar desse cara? Eu fico com uma certa pena porque, como eu falei, o monarca, ele se recusa a aprender, ele vai se enfiando cada vez mais num buraco de radicalismo e eu vou te falar um negócio, cara, quando o cara fica com esses papinhos de, ai, podia, devia poder, então, ter um partido nazista legalizado, alfabeto não devia votar não e tal, vê quem são as pessoas que vão concordando com essas coisas, vê quem são as pessoas que estão ao seu redor dizendo que essas são boas ideias. E eu vou te falar um negócio, eu sei onde esse caminho termina. Esse caminho, esse tipo de pensamento, esse tipo de ideologia, começa rejeitando o politicamente correto. Eu não quero que ninguém me diga como eu posso falar, não importa se as normas culturais estão mudando, se as pessoas estão cobrando um pouco mais de empatia, um pouco mais de respeito. Não quero saber disso, não quero ter empatia, não quero respeitar ninguém. Quero poder falar o que eu quiser e ninguém pode deixar de se relacionar comigo por causa de... É mimado, parece uma criança mimada, moleque. Enfim, o que você acha sobre isso? Talvez o título de moleque, então, seja cabível. Coloca aí nos comentários, como sempre, o que você acha disso aí. Eu vou ficando por aqui e é isso aí, gente. Até a próxima. Sabe o que é foda, o que me dá mais, assim, me irrita mais? É porque o monarque, tudo dele, ele se defende, dizendo que não, mas nos Estados Unidos é assim. Eu falei aquilo porque nos Estados Unidos liberdade de expressão é incondicional, é ilimitada, é irrestrita. Em primeiro lugar, isso está errado porque não existe liberdade de expressão irrestrita nos Estados Unidos também não. E em segundo lugar, vamos parar com essa sandice de ficar importando tudo que não presta dos Estados Unidos? Vamos parar com isso? Já... Vocês não acham que já está tendo muita reprise de desgraça americana rolando no Brasil? Você não acha que precisa de mais? Está pouco ainda?